Por exemplo, o cinema pegava algumas meninas que são muito bonitas e transformava em pessoas muito feias, né? Ou monstros. É o que a gente vai mostrar no programa de hoje. Roda a vinheta, meu amiguinho. Muito obrigado, Marcelo. Rodou a vinheta. Ó, você lembra da Linda Blair? A Linda Blair, ó, a Linda Blair, em 1970, assustou muita gente quando um demônio entrou no corpo dela. Claro que eu tô falando do filme, talvez um dos filmes mais clássicos de terror, que é o Exorcista. Ela virava a cabeça, ela tinha a pele toda rachada, cara, era uma coisa de louco, né? Mas, na verdade, ela era bem angelical. Olha o rostinho da Linda Blair aí, que fazia aquele personagem horrendo que aparecia no Exorcista. Olha a Linda Blair hoje. Nossa, o tempo passa, né? Linda Blair tá com quase 70 anos, meu amigo. O tempo passa muito. Outro personagem do cinema que deixava a gente também, assim, com muito medo, toda vez que aparecia, e a gente nem o rosto via, né? Era a Samara, do filme O Chamado de 2002, você lembra? O nome dela era David Chase. Olha ela aí, que bonita, hein? Diferente. O personagem Samara, na verdade, não tinha maquiagem nenhuma, né? Era mais o efeito da câmera mesmo, o cabelo todo jogado pra frente e uma pessoa saindo do poço, que não é uma coisa muito normal. Mas falar que ela tinha uma maquiagem, que a gente sentia medo... Não, era mais um... sei lá, não sei porque eu sentia medo da Samara, mas eu sinto até hoje. Esse filme eu fui enganado. Fui, inclusive, no cinema pra assistir esse filme. É porque todo mundo falava que era real, mas nunca foi real, né? Eu acho. Quer dizer, não sei, tô em dúvidas agora. O exorcismo de Emily Rose. Porque você assistia esse filme e ficava pensando o tempo todo... Nossa, será que aquelas gravações que aparecem na fita cassete são reais? Não são? Quem fazia a monstrinha lá do filme era a Jennifer Carpenter. Aliás, foi o primeiro trabalho dela. Judeli Furland fez um filme que ficou muito conhecido, principalmente porque foi um dos filmes que eram jogos de videogame e passaram para o cinema. Falando do Silent Hill, de 2006. A Judeli, olha só como ela era toda bonitinha, engraçadinha. Também não teve grandes alterações aí. Os caras só tiraram a boca dela. A partir daí, tirou a boca da menina. Pô, já virou um monstro. Agora, essa aqui, até hoje ela tem uma cara meio estranha. E ela não usava maquiagem, né? Usava alguns truques de câmera. Tanto é que ficou bem claro esses truques na sequência desse filme que eu vou falar. Mas a Isabelle Furman era uma atriz que deixava a gente meio... Se perguntando assim, o que está acontecendo? Ó, meu senhor. Ela tem uma disfunção hormonal rara. Chama aí por pituitarismo. Causa nanismo proporcional. Ela só parece uma criança. De acordo com nossos arquivos. Lena Klammer nasceu em 1976. Tem 33 anos de idade. Ela é doente, perigosa, violenta. Matou sete pessoas, pelo que sabemos. E a Bonnie Arons? Hã? Quem é isso? A Bonnie Arons, eu acho que vai ser difícil ela fazer aí um... Alguma coisa que não seja assustadora pela cara dela. Ela foi a atriz que interpretou a freira. Primeiro ela deu umas aparecidinhas assim, né? A freira... Como que era o nome da freira dela lá, Marcelo? Valak. Valak é o nome dela? Valak. Ela apareceu primeiro no Invocação do Mal 2. E depois em Annabelle 2. O Invocação do Mal foi em 2016, né? E a Annabelle em 2017. Depois os caras lançaram um filme só dela. Que olha... É ruim. Assim, de boa. Não é bom, não. Então a Bonnie Arons também não fez muita maquiagem pra ela ficar do jeito que ela ficou, né? Só deu uma escurecida ali na sombra, tal... E tudo bem. Você já fez alguma live que você utilizou algum filtro que deixou você totalmente diferente do que você é? Deixa aí nos comentários. Coloca aí a sua opinião sobre quem faz isso também. E não esquece, claro, de deixar o seu like e fazer a sua inscrição no nosso canal. Grande abraço. Obrigado pela sua audiência. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.